Blog em Londres, tá lá, ó, de Horachinho. A primeira cagada na Inglaterra, hein? Parece que aqui na Inglaterra o cocô sai mais duro do... Eu tô com a olhada direita entupida, 10 horas no avião. Primeira vez na minha vida, aqui na chit. Antes disso, eu só dei um cagas e também fiz el cocô. Foram 10 horas de voo, mas foi uma viagem tranquila. Consegui dormir, apesar de ter um bebê sendo torturado. Eu nunca vi um bebê sofrendo desse jeito. Mas vai ver bebê na Inglaterra sofre mais que bebê brasileiro, né? A alma dele vem mais dolorida dos antepassados. Escravizaram as pessoas e maltratavam e bateram e rebolaram errado. É impressionante, né? Que todo mundo, que todo mundo que... Que tá dando uma cagada vira filósofo, né? Às vezes acontece comigo também. Às vezes quando eu quero pensar alguma parada, tá ligado? Eu vou lá pro troninho pra dar uma soltada. Melhores ideias, velho. Várias histórias da Inglaterra invadindo o país, chegando lá e rebolando errado. E tem os ingleses, né, cara? Eles tinham um domínio mundial incrível. Mas olha, tinham esse probleminha. Eles não sabiam rebolar, brother. Rebolavam mal, não tinham aquela rebolada gostosinha, que é o segredo de um domínio mundial duradouro, né? Os ingleses não têm uma rebolada gostosa, não adianta. Só que rapidinho, mano, pra você ver como as coisas na Europa são diferentes, mano. Rapidinho pegaram o bebê, picotaram, botaram no forno, mano, e serviram uma marmita pra todo mundo. E tá difícil falar inglês, cara. Eu achava que eu sabia falar inglês, mas eu acho que não, mano. Eu acho que não, acho que eu não sei nada. E o marihuana é ilégal aqui ou é ilégal? Que delícia! Não sei, não tem muita graça, não. Falta aquele gostinho de treinamento, terra, perrugem. Ovo civilizado é diferente. Bota a bicicleta pra descansar. Hello, hello. Good morning, good morning. Hello, hello, hello. Peãozinho de bike. Olha o tamanho dessa porra, cara. Look at the size of this car. Vamos saber que esse bagulho é grande assim, mano. Relojão, hein? Por isso que ninguém perde a hora, hein, gente? Por isso que ninguém perde a hora, né? Olha as árvores gringas, olha as árvores gringas. Esse parque tem tarado. O trampo do cara fica parado ali, ó. Que pica. Aqui é o zoológico inglês, ó. Tem um bicho ali, um outro bicho ali. Alguém avisa eles que não precisa mais cuidar da rainha. Isso aí é literalmente guardar caixão. Vai se foder, não é possível, cara. Puta que pariu, isso foi engraçado pra caralho. Olha lá, o orelhão vermelho. Os caras pararam pra tirar foto. Imagina as pessoas, se as pessoas parecem pra tirar foto com os orelhão do Brasil. Pô, o nosso orelhão também é mais pica, né? Não vou dizer que é mais pica que esse aqui, mas também é pica, né? Ele parece uma orelha. É que aquele ali é do Harry Potter, né, mano? É por isso que aquele ali é mais foda. Porque, tipo, é o orelhão do Harry Potter, tá ligado? Vai lá e conversa na orelha. Ah, onde é que eu ligo pra alguém? Mano, pensa na época que o orelhão realmente servia pra você ligar pras pessoas. E tinha um monte de chupeta da cabeça, tá ligado? Querendo entrar no orelhão pra tirar foto, velho. Caralho, velho. Isso devia dar um ódio. Porque agora, hoje em dia, ninguém usa orelhão. Mas imagina nas antigas, tá ligado? Naquela orelha ali, cara. Vai na orelha ali, ó. Aquilo ali que parece uma orelha. Só se falar ali. Cara, eu tô num becão aqui, andando. Mas do nada, esse cachorro posicionadinho aqui, cara. O que é isso? Olha que filme de terror. Olha isso. O que é que isso aqui tá aqui? Peguei AIDS. AIDS britânica. Saco. Saco. 50 reais. 58, pra ser exato. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Aê! Aê! Abaixa a mão, alemão safado! 5 libras, 5 libras. Tô no menu de cachorro. Ó, menu ufo. Falei que era pra comer aqui, o carimbado. Mano, é suave? É bom. É suave? Você quer? O cara pediu comida de cachorro. Mas não é ruim, mano. Você quer? Mano, eles foram num bonde pra lá, hein? Caralho, mano. Que banca. Cossielo. Inutilismo. Oroxinho. Isso aí é formação de quadrilha, mano. Você é louco? É tipo uma bolacha. É tipo uma bolacha. Vem, vem, vem. Brasil! Não é brasileira. Tá no hype ser brasileiro. Continua sendo brasileiro. Tá deitar nos seus peitos, né? Posso deitar nos seus peitos. E eu? É um peitão, né? Peitos bons. Cachorro. Peitos bons das porra. Consegue mexer. Eita, caralho! Que isso? Eita! Os caras tem havaianas... Mano, alguém sabe o que que eles foram fazer lá? Ó, se alguém souber, fala aí, velho. Que eu fiquei curioso. O que essa galera toda tá fazendo? Eles dão lá agora, né? Cinco dias... Não, já voltaram, né? Cinco dias... Passa a... Que bacana! Havaiana dos Minions emolduradas. Isso é pra isso, de verdade. Ó, filha da aí, ó. Ó lá. Filha da lá. Tá vendo lá isso como não sonho? Pô, esse macaco na vida. Cara, eu dei uma deitadinha aqui de nada. Uma deitadinha assim, à toa. Cinco horas da tarde, eu acho que era. Agora é duas horas da manhã. Eu sonhei pra caralho. Eu sonhei muita coisa. Eu lembro que eu taquei um cara pela janela, né? Porque não foi à toa. Era um cara que tava causando problema. Aí eu consegui pegar ele e tacar pela janela. Só que antes de cair pela janela, enfiou, tipo assim, alguns dedos no meu cu, no desespero, e puxou assim, tipo, pra fora meu cu. E aí eu fiquei o sonho inteiro com o meu cu doendo, mano. E sinto só doendo, como também pra fora a carne do cu. De certa forma, eu tô aliviado que a minha carne do cu tá no lugar, sério. Eu não sei o que eu... O Orochi entrou na minha mente agora, viu? Porque eu visualizei cada informação que ele passou aqui. Caralho, Orochi. Cara, eu não sei porque que tem, tipo, janela antes do vídeo aqui, no terceiro andar. Nem tem como o cara se... Tem que pular, aí entrar de novo, subir as escadas, pular de novo, entrar, subir as escadas, pular de novo, até a barra de HP dele chegar em zela. Tem uma camisinha pendurada no negócio. Cheia de sêmen ainda. Caralho! E aí, viemos aqui tirar uma foto na rua dos Beatles. Que foda. Muito foda. E é muito difícil tirar foto aqui, porque no meio da rua o bagulho aí fica passando carro. Nossa, mano. Os Beatles, brasileiro. Eu já assinei a calçar. Olha quem é. Os Beatles. É os Beatles. É. É, tá causando um trânsito aqui. Não toque, hein, mano. E tá discutindo com o motorista ainda. Bom dia, molhadinha, bom dia, molhadinha. Você se sente mal fazendo o cara pedalar pra te levar em casa, mas ele vai cobrar, tipo, 200 litros. Vai ficar mil reais esse passeio. Mano, o cara só levantou da bike, saiu e deixou nós aqui no meio da praça. Não sei se é parte do golpe do cara, se... Acabou o passeio? Acabou o passeio, mano. Mas parece que rolou problema. O que? Se eu for, eu posso descer. Eu não vou tentar. Não, não. Se eu for... Não, não. Eu sei o que ele falou na direção. Eu não vou te falar mais. Não se preocupe, cara. Não se preocupe, ele é gay. Eu acredito que tu me esqueceu do indiano da bike. Como assim? Que foda-se? Que foda-se? Que foda-se? A gente acabou a nossa aventura em Londres e a gente está indo para Amsterdã, na Holanda. Aqui dá o Lucas triste. Quem é esse careca aí, mano? Careca? E também a nossa viagem vai ter esse careca arrombado. Quem é esse careca arrombado? Sem dinheiro. Eu devia viajar de trem agora. Deu a descer arrombada. Ontem a gente estava numa balada e aí de meme eu estava dançando com um indianinho, pequenininho assim, ó. Parecia o capeta em forma de curi. Você estava sendo desafiado, né? As meninas falaram assim, ó. Eu fio minha cerveja se você sarrar nele. Eu fui lá e sarrei nele. Claro, eu fio essa cerveja se você deixar ele sarrar em você. Eu fio lá e deixei. Chegou uma hora que o indiano ficou com muito tesão e começou a passar a mão no meu mamilo e tentar enfiar o dedo no meu cu, mano. Dentro da minha calça mesmo. Me foda-se. Não tentou beijar, não tentou, tipo, sarrar mais. Só foi enfiando o dedo no cu de uma vez, mano. E aí pra mim perdeu a graça ali. Eu já estava me sentindo molestado. Caralho, velho. É isso, agora a gente vai ver se a gente vai dormir aqui, se a gente vai dar o nosso cu, se a gente vai fumar maconha. Mas vai ver o que a gente vai fazer agora. Porra, que legal pra caralho, velho. Eu queria muito saber o que eles estavam fazendo lá, velho. Que massa, mano. Que rolezaço, mano. Caralho. Porra, muito massa, velho.